Outra dica bem interessante é de você administrar seus pensamentos, que seja no caso relacionado a essa pessoa que se encontra agora em tua vida, em seu relacionamento. Por quê? Você tem que saber administrar e dividir tudo, lado pessoal, lado trabalho, lado financeiro, lado sentimental, lado familiar dessa pessoa, e até mesmo de repente você tem que saber administrar também a questão do próprio lado, que seja da área, vamos supor que essa pessoa tenha alguma doença ou alguma enfermidade. Você tem que saber administrar onde, na verdade, o quê? Você está num momento com a pessoa, vivendo agora de momento, você está agora, exatamente agora, em casa com essa pessoa, você está na rua com essa pessoa, você tem que viver aquele momento, você está vivendo com aquela pessoa de momento, saber administrar aquilo ali. Você não pode ficar pensando o tempo todo sobre vários tipos de coisas relacionadas com aquela pessoa. Isso faz com que você perca credibilidade com aquela pessoa, mesmo você tendo um sentimento pelaquela pessoa, você não tendo o entendimento de saber administrar o seu tempo, administrar até mesmo os seus pensamentos, você irá se distanciar dessa pessoa. Pois começa agora de momento também saber administrar os pensamentos que você tem relacionado a essa pessoa que se encontra em seu próprio relacionamento. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.